Desde menor nunca fui de jogar bola Desde menor não gostava da escola Desde menor aprendi a ter respeito e se faltasse, ó Minha mãe me dava um jeito, parece brigando, dor no peito Me afundava no Playstation, sou muito grato por tudo Por isso nunca me queixo Vou roubar seu Gabi 20 e vender, comprar um Mustang O que vocês querem ver? Vou roubar seu Gabi 20 e vender, comprar um Mustang O que vocês querem ver? Foi eu no Master, sim na segunda Ô seu desgraçado, entendeu aquela batalha Cê nem tá aqui dentro, aqui eu levei e você perdeu Agora deixa eu vim com você, né meu mano Que é o caso que eu tenho pra resolver Tá olhando pra baixo, se pra ver no futuro igual Sabe que vai perder, ó, né Que eu venho na versatilidade Eu podia abusar de Médica só pra te pancar na sua modalidade Tá entendendo, meu mano, que seria até mais fácil Pra você ficaria mais difícil Só que aqui eu destruo seu palácio Preparo pra dar um passo no precipício Ó, cê tá falando que eu vejo o futuro Que eu vou perder, mas você é invisível Você tá falando até, mas a minha meta na vida O sonho inestimável não é irreversível Então, cê já tá ligado, conversível, passando Então, bem, tranquilão, só fazendo a função Você fala muito, mas pra mim quem fala muito Nunca passa de cuzão Então cê tá ligado, né parceiro Tô monge, tá falando muito, cê nunca vai chegar longe Então eu vou rimando, né parceiro, no horizonte Porque cê tá ligado, só tomada eu tiro a fonte Então, é bem assim que eu vou rimando Só brincando aqui Mas cê tá ligado que aqui eu faço frio Uou, 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 uou É rajada, né? Só levada, boa, improvisada e você é zé Então vou rimando agora, cê nem é o golzinho, mas volta de ré Porque truta cê não força, tá de corsa amarela Eu vou fazendo e pega a forca, que se foi mais um, é isso Eu falei de ganhar na sua modalidade, né parça? Direito É que a sua você tentou executar e nem isso saiu perfeito Cê sabe, então deixa eu te dizer, prepara que agora eu vim Ah, mas pra você, olha né parça, comigo na batalha sabe que não vai ter treta Arranca minha ponte, tira da tomada, na sua ponte vai ser só muqueta Então, cê tá sacando, né mano? Olha que aqui eu tô insano Falou de um sonho indescritível, eu vou explicando Olha né mano, Menezes na base aqui, tá sensacional Um sonho indescritível, não é um sonho possível Big Mike no nacional É isso, é isso Olha aí, barulho, mas quem gostou as rimas do Vigo, Menezes Terceiro, tudo dois, quatro voltas de dois Não, duas rimas, quatro voltas Não, é perfeição, vou chegando e você tá torto Cusão, sua semelhança com a perfeição é o que o Vigo te caça Vivo ou morto, então, cê tá ligado meu mano, não importa porque fecha a porta Cê tá falando que nadar é perfeito, mas eu escrevo certo sempre pelas linhas tortas Cê escreve pelas linhas tortas, sabe né parça, tô na trajetória Dancei com a morte, com ela, tive um baile, adivinha quem voltou pra contar a história Tá ligado né meu mano, já que você vem falar de Vivo Só vivo a vida nela, eu não sobrevivo Deve um escuro no gueto meu mano, mas cê tá ligado, cê é o arrombado Que é o ponto branco no meio do gueto, Menezes pensando que é favelado Corre mano, isso tá ludibriado Fazendo a rima fusão, cê não aguenta porque sem representar nem seu estado Olha que eu venho fazendo freestyle né mano, você tá à toa Que que é uma métrica intercalada no mid de trap, você achando que a sua é boa Tá entendendo né mano, já que cê falar de favelado Eu não acho que eu sou, eu sei que eu sou Eu sempre confio no meu taco Cê confia no seu taco, mas tá ligado que aqui vou chegando e você joga lol Não é taco, mas tô atendendo o baseball Então, é bem assim né mano, que eu chego aqui pra falar Por que não é taco, porque eu sou um rockstar Ó, ele acende o tabaco Vou chegando, sabe que eu mato ele fraco Sabe né meu mano, vou te matando até amanhã Acende o baseball na sua home, sua mãe te expulsa da home, cê run Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou acima de Vigo Menezes Tchau